Música Se a tempestade me abraçar, eu encontrarei o teu abraço. E se a minha alma se agitar, eu descansarei em ti. O teu amor é tão suave, tão sublime, o teu amor, o teu amor. É tão suave, tão sublime, o teu amor. O teu amor é tão suave, tão sublime, o teu amor. O teu amor é tão suave, tão sublime, o teu amor. Música Se a tempestade me abraçar, eu descansarei o teu abraço. Se a tempestade me abraçar, eu descansarei em ti. O teu amor é tão suave, tão sublime, o teu amor. O teu amor é tão suave, tão sublime, o teu amor. Música 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 Música